É óbvio que Bolsonaro não é culpado da existência do vírus, do coronavírus, que aliás nem é tão novo assim, né, cá entre nós. Ele já tem um ano, Covid-19. Bom, o Brasil tá caminhando numa velocidade inaceitável pra marca dos 400 mil mortos. E pandemia é pandemia. Já aconteceram outras, vão existir outras, como disse o professor João César aqui no Avesso. Nesse mundo globalizado que a gente vive, não são só mercadorias que ficam transitando pelo mundo todo. Tem também os corpos. E os corpos, né, tem suas bactérias, seus vírus, que teoricamente já estão adaptados ao meio em que vivem. Mas que são novidades em outros lugares. Por conta do clima, da cultura. Gente, pandemia, pandemia é uma peste. A peste negra, por exemplo, foi transmitida no século XIV na Europa pela grande rota comercial da época. Então, teve outras e vão ter outras. E a gente tem que estar preparado pra isso. Então, é óbvio que Bolsonaro não tem culpa de existir uma pandemia que, aliás, tá no mundo todo. Mas ele tem culpa, sim, nesse número estrondoso de morte. E eu quero falar pra vocês que apoiam ou passam um pano pro Bolsonaro. Que a história vai condenar o Bolsonaro como genocida. Não só a história, mas os tribunais internacionais também aqui do Brasil. Não tem dúvida disso. E a minha pergunta é pra vocês que passam um pano pro Bolsonaro. Vocês vão ficar desse lado da história? Quando tudo isso passar, nós vamos lembrar assim, rapaz, você lembra de 2020, 2021, que morreram milhares de pessoas numa pandemia? Pai do fulano, irmão, irmão da fulana, o avô de não sei quem. Naquela época teve gente que perdeu a família toda. Artistas, professores, políticos, enfermeiras, operários. Morreu gente pra caramba. É isso que quem ficar vivo vai contar pros netos. Ou os netos vão perguntar. Você lembra, avó? Você lembra dessa época, avô? E você vai falar o quê? Que apoiava o presidente da república nessa época, que foi denunciado e condenado por ter responsabilidade nessa enorme montanha de corpos, porque ele vai ser condenado. E quando a gente fala de pilhas de corpos, não são apenas corpos. São pessoas que, pra além dessas aí que morreram, quase 400 mil, tem as que se recuperaram e estão cheias de sequelas. E cada uma dessas pessoas que morreu tem família, pais, irmãos, sobrinhos, esposas, filhos, amigos, alunos que perderam seus professores, pacientes que perderam seus médicos, fãs que perderam seus artistas, colegas de trabalho que perderam parceiros. Tem gente que perdeu pai, mãe e os irmãos, não sobrou ninguém da família. Tem pais que perderam os únicos dois, três filhos. Ou a única filha, o único filho. Hoje a gente tá mais ou menos assim. Sabe aquele cara que entregava mercadoria aqui na empresa? Morreu. Sabe aquele professor de matemática? Morreu. Sabe o dono daquela quitanda, daquele bazar? Ou o filho da empregada daqui de casa? Ou da vizinha? Ou da família? Pois é, morreu também. Gente, é uma tragédia imensurável o que o país tá passando. E muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E é por isso que o Bolsonaro vai ser responsabilizado. Sabe por quê? Porque ele, hoje, que nós estamos chegando a quase 400 mil mortos, ele continua aglomerando, sem usar máscara. Porque ele sabotou a compra das vacinas. Essa semana, por exemplo, um senador da república, tudo bem que é o Cajuru, mas ele fez uma denúncia que o presidente da república deixou o presidente da Pfizer sentado na porta do gabinete por 10 horas e, pior, não atendeu o cara. No ano passado, a mesma Pfizer ofereceu 70 milhões de doses pro governo Bolsonaro e eles não responderam a proposta. Vacinas que chegariam em dezembro do ano passado. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? No início da pandemia, ele dizia que não era nada, que ia ser simplesmente uma gripezinha. Depois ele disse que essa gripezinha, que essa pandemiazinha mataria apenas 800 pessoas, como se isso não fosse nada. Ele passou o ano passado inteiro, de 2020, debochando dos mortos, das mortes, maricas, covardes. No fim de ano, ele disse que a pandemia estava acabando, que estava no finzinho, finalzinho. E todo mundo sabe a velocidade que aumentou o número de infectados e de mortos logo depois dessa fala dele. E aumentou por quê? Porque vieram as festas de final de ano, verão, praia. Vocês viram, lógico, as imagens das praias lotadas no meio das festas de final de ano e depois em janeiro, no pleno verão. Aliás, ele mesmo frequentando as praias sem máscara, aglomerando e rindo. Ele estava rindo. Bolsonaro trabalhou o tempo todo a favor do vírus, gente. Não tenha dúvida disso. Ele vai ser responsabilizado. Não existe outra alternativa. Agora eu pergunto pra você. Você vai ficar do lado desse sujeito? Você vai passar pano? Vai continuar passando pano pra ele? Mesmo depois dessa montanha de corpos? Bom, você que se importa mais com o dinheiro do que com a vida humana, um cara que gasta mais de dois milhões de reais do nosso dinheiro em alguns dias de férias, e ainda tem a cara de pau de falar que vai gastar mais, em plena crise econômica do país, que tem a maior quebradeira de pequenos e médios negócios, empresas, da história da república do país. Pessoas passando fome, passando necessidades. E o cara rindo. O filho dele comprando mansão de seis milhões de reais. Ontem, esse filho dele caiu de quadriciclo numa praia foda aqui do Brasil. O Flávio Bolsonaro. Diárias do resort que ele tava, mais de três mil reais. Do nosso dinheiro. E vocês vão passar pano? Queridos, esse sujeito tá acabando com o país. Essa semana, agora, ele vai participar da reunião sobre o clima que o Biden, o presidente dos Estados Unidos, chamou. Vão ser 40 chefes de Estado. O tema é o meio ambiente. O mundo civilizado tá assustado com o que tá acontecendo no Brasil. Também em relação ao meio ambiente. E o Bolsonaro, ele vai nessa reunião com o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que essa semana foi acusado pela Polícia Federal de fazer parte da quadrilha que tá desmatando a floresta amazônica. É de cair o cu da bunda, velho. Você, minha cara e meu caro, que passa um pano pra esse cara, pensem direito. Chegou a hora da gente dar um basta nisso, de tanto sofrimento. O Brasil, gente, não merece isso. E você, que é progressista, ou que tem o mínimo de dignidade humana dentro de você, para de disputar narrativa com esses loucos lunáticos que ainda apoiam esse genocida. Parem de falar só pra dentro da nossa bolha. Vamos fazer uma adaptação no nosso vocabulário. Vamos deixar as pessoas entenderem o que a gente fala. Facilitem o diálogo. Eu não tô falando aqui dos bolsonaristas raiz, não. Essa gente vai ficar como em qualquer lugar do mundo. Eles são, em qualquer lugar do mundo, por volta de 15%. E hoje, aqui no Brasil, eles se enxergam na figura do Bolsonaro. Gente, nós vamos derrotar o Bolsonaro e essa gente aí vai continuar. O bolsonarismo vai continuar. A gente tem que estar atento, ficar atento com essa gente que tá sofrendo junto com todos os brasileiros. Que tão perdendo gente querida, familiares, amigos, colegas de trabalho, que tão com dificuldades financeiras. É com eles que a gente tem que conversar. E mostrar pra eles que Bolsonaro, ele não é culpado pela pandemia. Mas ele podia ter reduzido, e muito, essa tragédia que a gente vive aqui no Brasil. Um bom domingo pra vocês. Amanhã eu recebo do programa Averso a jornalista e escritora Ana Augusta Rocha. Amanhã é o Dia do Índio, que é um personagem tão importante na nossa história e que, infelizmente, esse personagem também faz parte da narrativa que o Bolsonaro tenta, a todo custo, disputar com a gente nessa guerra cultural insana que ele impõe no nosso país. Pra todos nós. A jornalista Ana Augusta Rocha, ela tem um trabalho lindo nas aldeias indígenas, espalhada pelo Brasil inteiro. Com registro de fotos, textos com lindas reflexões sobre o tema. Segunda-feira, amanhã, às nove da manhã, ao vivo, no programa Averso. Na terça-feira eu recebo o ex-ministro-chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu. Uma das figuras mais emblemáticas da história contemporânea da política do nosso país. Com comentários do Adriano Diogo, outro cara foda pra caramba. É um programa imperdível. Na terça-feira, nove da manhã, anota aí. Na quarta-feira, dia 21, eu recebo, às nove da manhã, o ator e palestrante Rodrigo Lopes. Um bate-papo sobre filosofia. Você conhece a história, do ponto de vista filosófico, da Grécia? Como que a história grega mexe com o pensamento e pensadores da atualidade? Quarta-feira, agora, com o ator e palestrante Rodrigo Lopes. E ainda nessa quarta, dia 20, eu recebo também, junto com o nosso colunista, o sociólogo Simão Pedro, a ambientalista Adriana Ramos. Um bate-papo sobre a destruição das políticas públicas do meio ambiente. Assunto, como eu falei aqui, que tá assustando o mundo. E também é tema da reunião que o Joe Biden chamou pra essa semana. Também um programa imperdível. Na quinta-feira, eu, a cantora Vânia Abreu, a atriz Angela Dipp, vamos receber o historiador Ricardo Carvalho, professor de história, autor e diretor de teatro. E a pergunta é, qual é a história do nosso país? Essa é a nossa história? Uma conversa reveladora. Bom, e pra fechar a semana, na sexta-feira, eu recebo o deputado federal Paulo Teixeira. Como é que tá o clima em Brasília, hein, gente? Há conjuntura pro impeachment? Como é que anda essa CPI aí do Covid, da pandemia? Sexta, 23 de abril, anota aí na sua agenda, programa avesso, de segunda a sexta, nove da manhã, ao vivo, pelo YouTube, meu canal, Cantor Dom Ernesto Oficial, e por todas as redes sociais, você é nossa convidada e nosso convidado. Aguardo você, beijo, se cuidem, ótimo fim de domingo, e uma semana de boas energias e boas novidades, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau.